Estou aqui legal Oi, moleque, sai d'água, moleque Moleque Ai, esqueci que eu não ouvi Ai, sai, 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 ele vai me matar Pronto Ai, agora eu vou entrar de novo na Uhul Hum Hum, legal Hum Uu, buu, 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 buu Ai, eu preciso de me trocar, preciso de me trocar, preciso de me trocar Preciso de me trocar para o meu trabalho Ai, 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 ai É isso, isso, não que troque, isso, que troquei Hum Eu já tenho fé que eu vou morrer hoje Já tenho fé que eu vou morrer Por que eu tinha que me contratar Justo nesse trabalho trabalho ai porque eu era burro né só pode estou aqui novamente cinco noites no freddy para beber a piranha vou continuar né aqui né o dia está fogo está quente pegando fogo agora eu vou ver a escuridão e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. O que é isso? Hum... Agora vou lá comer. Ovo! Ovo! É, é... Vou lá comer. Vamos lá. Tá um calor desgraçando aqui. Hum... Fofinho. Ele até que é fofinho. Ele é escroto. Seus escrotos! Seus escrotos, viu? Tô de olho. Tô de olho. Hum... E... E bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva. E amei desse vídeo de... 10 likes. É só 10. Não, 20. 30 é 30. 50. 100 mil likes. Mentira, 100 likes. 100. Ok? 100. 100. Não é aquele 100 que eu não tô falando. Eu não quero nenhum like. É 100. O número 100 likes. 100. Ok? Então... Eu que construí essa pizzaria. Diga qual parte que vocês mais gostaram, gente. Eu vou abrir aqui a porta. A parte que eu mais gostei dessa pizzaria é esse Freddy. Deixem nos comentários qual a parte da... Da delegacia... Da delegacia... Da pizzaria que você gostou mais, tá? E... Tchau!